Tia, oi tia, 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 oi tia, tudo bem querida ó, é só pra te entregar o teu liquidificador, agradecer, foi muito legal, muito obrigado senhora uma querida, beijo, 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 ô Jéssica, volta aqui, tia, tô cheia de coisa, tô trazadora, nossa, senhora não tem noção que eu tenho que entregar de publi, já, já vamos, Jéssica, oi tia, fala, esse aqui não é o meu liquidificador, é teu sim, é teu, agora ele é teu, Jéssica, meu liquidificador, era um liquidificador vermelho, com a jarra de vidro, ele tinha Shirley, é, ele era bem bonito, era todo da marca boa, mas esse é teu agora, fica tranquila, não, mas não, eu quero, meu, cadê o meu? Não, tia, deixa eu te contar, ó, esse é muito bom, olha só, ele até encaixa aqui ó, coisa bagaceira, Jéssica, é que todo o liquidificador meio que encaixa, mas é que assim, o meu tinha Shirley, que que é isso, tia? É uma tecnologia nova, tu nem sabe, Jéssica, mas esse agora é teu, fica tranquilo, coração limpo, tudo em paz, Jéssica, cadê o meu? Tá, olha só, quanto de maionese já foi feita aqui dentro, gerações, gerações fazendo, o que que aconteceu? Não, o, sabe o Jader, o dali da rua de trás ali, esse dia ele veio aqui, tava conversando com o crush, ele falou, ah, porque eu precisava do liquidificador emprestado, daí eu olhei o teu e falei, ó, pega aqui, pode ir. Como é que é, Jéssica, tu emprestou o meu liquidificador pra aquele homem, que eu não sei nem que o braço saiu, Jéssica. Mas é uma coisa tão egoísta, ele precisava de um, eu tinha um ali, do meu lado. Não, tu não tinha, porque quem tinha era eu. Mas tava comigo, aí eu falei, Jader. E é o meu, que não devia estar na tua casa, que tá nojento, não dá pra te emprestar nada. Aí eu falei, Jader, pega, usa à vontade, afu, pode usar, que quando eu precisar, eu te peço. Tá. Aí deu dois dias, nada, deu três dias, nada, deu. Enfim, fui atrás do Jader, pra senhora ver que eu me preocupei com o liquidificador da senhora. Fui atrás do Jader, falei, ô Jader, eu preciso fazer um negócio, porque eu queria usar de novo, depois entregar pra senhora, mas a senhora também nem tava. Aí eu peguei e fui lá. Isso não é o meu, gente. E aí, pois é, aí ele falou, ah, que aconteceu um problema. Ele falou que a irmã dele precisava de um liquidificador. E aí, ela emprestou, a irmã dele também emprestou pra prima. E ninguém sabe, a prima parece que foi lá pra uma banda de caçapava, foi morar pra longe, e ó, se mudou. E o liquidificador mudou junto, eu falei, Jader, olha como eu sou preocupada com o liquidificador. Eu falei, Jader, me consegue um. E conseguiu, Jader foi querido. E esse agora é o meu, Jéssica, aquele liquidificador. O Clayton me deu o dia das mães, aquilo, Jéssica foi da boa, Jéssica. É, mas faz de conta, porque é esse, a senhora vai brigar por bobagezinha. Tá aqui, ó, liquidificador, a senhora tem motorzinho, testa certinho, tá tudo certo, tá? Eu vou... Só um pouquinho, Jéssica, eu tô medindo uma coisa aqui. Se eu te puxar assim pelos cabelos, você vai ficar de costas. Que isso, mas é agressão! Jéssica, isso aqui é liquidificador que você apresenta do jeito, tá? Tu vai da jeito, calma, não vou da jeito. Jéssica, tu vai da jeito, Jéssica. Tu vai da jeito, Jéssica. Ó, olha, Jéssica, tu vai da jeito. Não vou, eu tô aqui, tia. E se eu fizer uma maionese top pra gente aqui? Não? Jéssica, acho melhor tu botar gelo aí e picar, que a tua cara vai começar a arder, Jéssica. Meu, tia, calma, calma. Não, não tem calma, não tem nada de calma. Pega, tá aqui. Não tem nada de calma. Eu vou pegar, tu vai ver que eu vou pegar, Jéssica. Ai, para, tia, não. Eu vou pegar, tia. Agressão também não. Vai ser real. Meu Deus. Tá na ponta, vou... Ai, tia, nas costas. E nas costas, não. Tu vai nas costas, pai. Tu vai comprar, vai. Vou comprar outro igual. Com o Charlie, com o Charlie e tudo. Ai.